Pessoal, novamente ao canal Amantes do Aquarismo, meu nome é Thiago Prado e no vídeo de hoje, galera, olha o que chegou para a montagem do nosso Aquário Jumbo, galera. É isso mesmo, a montagem que vai sair daqui a uma ou duas semanas, chegou um monte de coisa que a gente comprou aqui para o nosso Aquário, galera. Eu vou estar abrindo tudo para mostrar para vocês o que a gente vai utilizar. Galera, tudo o que eu comprei aqui, eu comprei na loja Paraíso dos Aquários. Sabe aquela loja que eu falei para vocês, que estamos com parceria? Então, nós mesmos compramos, eles deram um desconto legal para a gente, para a gente produzir o conteúdo, mas nós mesmos do canal compramos, galera. Então, tudo o que estiver aqui, se vocês tiverem interesse em comprar, em ver e tudo mais, eu vou deixar o link na descrição do vídeo que vai estar tudo lá no site da Paraíso dos Aquários, beleza, galera? E não se esqueçam de usar o compom AMANTES10 para ganhar 10% de desconto na compra de vocês, beleza? Então, vamos para o momento que vocês devem estar tanto esperando que é abrir, ver o que tem aqui dentro. Então, bora lá, galera. Galera, olha só, tem muita coisa aqui, galera, tem muita coisa mesmo. Tem um canister, tem um termostato, tem filtragem química aqui, carvão e tem purigem, tem cerâmicas para filtragem biológica, tem ração de peixe-jumbos, tem perlon e mais outros elementos filtrantes aqui, galera. Tem muita coisa. Eu vou estar abrindo rapidinho cada um deles para vocês darem uma olhadinha, mas durante a nossa série de jumbos eu vou mostrar com mais calma, beleza, galera? Então, vamos lá. A primeira coisa é o filtro. É a Geneca que é da Alias, galera. Geneca e Alias é a mesma coisa. E é um filtro que a gente comprou, um canister, porque ele é mais prático, ainda mais para o aquário que a gente vai montar. Eu vou estar mostrando ele aqui para vocês. Galera, olha só que legal. É um canister. Ele é pequenininho, ele é bem compacto, bem bonitinho, inclusive. Ele é bem simples, dá para se travar aqui, dá para colocar os canos aqui. Tem quatro compartimentos, pelo que eu estou vendo aqui. Depois eu vou mostrar para vocês exatamente como é que faz, para usar os compartimentos, em que ordem, como é que faz para instalar esse canister e tudo mais. Mas, galera, é bem bonitinho, né? Nossa, tipo, mesmo para ficar fora do aquário, olha, é bem simples. Dá para colocar embaixo, do lado, dentro do móvel, bem prático. Aqui tem os canos dele. Daqui serve para você sugar água para dentro do filtro, para tirar o ar. Tem os caninhos dele, os tubos e tudo mais. Bem legal, galera. Muito legal mesmo. Esse daqui é o Alias modelo 1381, que está 300 e pouquinhos reais, galera. Está muito barato. Para um filtro de, se eu não me engano, é uns 1.400 litros hora, por aí. É mais ou menos isso. Dê uma olhadinha lá no site, mas para a vazão que ele tem, galera, está muito barato. Compensa muito mesmo o treço. Ele é bem bonitinho, né? Aqui temos um termostato da Boyle de 200 watts. Bem simples, mas bem bonito. Olha só, galera, que bonitão. 200 watts, grandão, né? Nossa cora tem 240 litros, então 200 watts é o mínimo para a gente colocar. Gostei da ventosa dele. Por higiene, carvão ativado, galera, vou explicar depois, mais para frente, mas é um dos produtos mais utilizados em água doce, na filtragem química. Carvão ativado da Alias também. A gente ou vai usar um, vai usar o outro, ou vai usar aquários diferentes, mas tem o carvão ativado aqui da Alias também, a gente vai testar. Mas pelo que eu já vi, ele é muito bom, galera. E olha só. Ele já vem dentro da redinha, galera. Isso facilita muito. Vocês não precisam ficar comprando redinha, colocando radinha. Ele já vem para ser utilizado dentro da redinha. Aqui a gente tem a cerâmica Miracle Baby. Cerâmica não, ele é mídia biológica de vidro, quartzo vidro. Ele é da Miracle Baby, galera. E o preço, eu acho que está 15 reais o litro. Está muito, muito, muito barato no site deles, galera. É uma cerâmica de altíssima qualidade. Ela se compara, mais ou menos, à Ista, que também é muito bem recomendado, mas ela é mais barata, galera. Então compensa muito. A gente comprou aqui 3 litros de cerâmica para colocar dentro do nosso filtro. Aqui atrás a gente tem Perlon. Perlon, como vocês já conhecem, né? Não tem muito segredo. Tem um rasgadinho aqui, um Perlon, bem simples mesmo. Aqui a gente tem mais umas espumas também para colocar dentro do filtro. Isso também vai ser de filtragem mecânica e tudo mais. Depois eu vou mostrar para vocês com mais calma. E por fim, a ração Cera Granuar, para peixe jumbo. Olha, galera, bem vermelhinha. Composição ótima. Tem bastante farinha de peixe, farinha de trigo, etc. Então vamos soltar um vídeo. Já não soltamos. Não sei qual é a ordem cronológica do vídeo que eu estou soltando agora. Só que uma avaliação. Nosso primeiro capítulo da série é avaliando produtos de aquarismo. Onde avaliamos os critérios técnicos. Composição da ração, digitabilidade do peixe e tudo mais. Então não percam caso ainda não tenha saído o vídeo. Se não sairam assistam o vídeo, beleza, galera? Então, galera, é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenham curtido esse Ubox aqui de vários produtos bem legais, galera. Eu curti bastante mesmo esse Câncer. A gente vai estar mostrando para vocês como instala. Vai estar mostrando para vocês, avaliando ele. Se ele é bom mesmo ou não. Vamos estar colocando para rodar. Mas parece muito legal, galera. Nossa, minha cama está lotada de coisa. Então aguardem para a montagem do aquário jumbo, galera. Que vai sair, acho que semana que vem, se não me engano. Mais ou menos isso. Então aguardem. Porque a gente vai montar o aquário. Ainda tem mais coisas. Substrato. Tem outras coisas. Iluminação. Tem outras coisas que ainda vão entrar dentro do aquário. Então não percam. O vídeo onde vamos ensinar vocês a montar o primeiro aquário jumbo de vocês. Beleza, galera? É isso. Não se esqueça de entrar lá na parede dos aquários. Caso vocês queiram ver os produtos. Caso vocês queiram comprar os produtos. Beleza? Então é isso. Espero que tenham curtido o vídeo. Para quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal. Clicar no sininho ao lado. E dar o like no vídeo. Até mais.